E a dica de hoje é de um creme de barbear sólido, vegano e natural. Sejam bem-vindos ao canal Malsimu. Se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e fazer um comentáriozinho ali, porque isso ajuda muito a impulsionar o canal. Compartilhe se você acha esse vídeo relevante, se você acha que alguém pode aproveitar aqui a nossa ideia e tal. E também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, acionando o sininho, aquele sininho pretinho lá. Que é assim, todas as vezes que a gente lança um novo vídeo no canal, você fica sempre sabendo. E a ideia hoje é fazer um creme de barbear sólido. Como eu disse, ele é vegano, natural e tal. Ele é bacana porque, sendo sólido, ele não precisa de embalagens e tal. Ele é ótimo pra viagem, ele é ótimo pra pele. Claro que a gente vai ter que usar aqui um tenso ativo. Eu já fiz no passado, alguns anos atrás, eu fiz um creme de barbear pro meu marido, mas era saponificado. Porém, o pH do saponificado é um pouquinho alto. Dá pra fazer, tem gente que gosta. O meu pai a vida toda fez a barba com sabonete. E tudo bem, a pele dele era ótima. Não tinha rugas. Morreu com 92 anos sem rugas. Mas hoje em dia tem toda essa questão do pH. Então, eu vou usar aqui um tenso ativo, né? Vou usar aquele que eu sempre uso, que é o SCI. E vou usar argila, vou usar goma guar, vou usar um pouquinho de álcool cetílico, que é opcional. A argila eu vou usar rosa, porque, como eu já falei num outro vídeo, a minha branca tá pra vencer. Não quero arriscar, mas a minha rosa vai vencer só lá pra 2023. Então, ela é ótima pra pele sensível. Estou fazendo pro meu marido. Então, ela vai ser ótima. Tô usando polvilho. A lista de ingredientes vai estar no canal. Estou usando também o extrato glicólico de calêndula. Eu poderia usar a glicerina. Se você quiser, não tiver extrato glicólico em casa, pode usar a glicerina no lugar. Vai estar ali na descrição, a substituição. Estou usando o gel de aloe vera. Se você notar nos meus vídeos, se eu puder colocar a goma guar, o extrato glicólico de calêndula e aloe vera, eu coloco. E o óleo essencial de lavanda. São coisas, assim, que eu podendo, eu coloco em qualquer formulazinha, em qualquer receitinha que a gente faz por aqui. Porque eles são ótimos pra pele, são ótimos pro cabelo. Então, no que eu puder incluir nas nossas receitinhas aqui, nas nossas fórmulas, eu incluo. Então, vamos aqui ao creme de barbear. Então, eu sempre gosto de separar, assim, que eu acho mais fácil. Aqui estão os ingredientes em pó. O polvilho, a argila, como eu disse, as quantias estão todas na descrição. E o SCI, que é o nosso tensoativo. Aqui está o álcool cetílico, o óleo de rícino. Você pode sempre substituir, como eu disse, o álcool cetílico, se você quiser usar o BTMS, você pode usar. Ou o álcool cetoestearílico, também pode. Eles são similares, vão ter propriedades similares ali. Que é dar uma cremosidade à barra. E também vai dar uma dureza, vai ajudar na firmeza da barra. Pode substituir a manteiga. Porém, o óleo de rícino, ele é muito, muito bom para a cremosidade. E quando você quer fazer um creme de barbear, a cremosidade, na hora ali de você passar, fazer ali na hora da navalha, passar do barbear, isso é importante. Então, é melhor que seja o óleo de rícino. Mas, se você preferir, pode fazer uma substituição, usar o óleo que você tiver em casa. Aqui eu tenho a goma guar, tenho o gel de aloe vera e o meu extrato glicólico de calêndula. Eu, na próxima vez, eu fiz agora aqui, eu coloquei a goma guar aqui. A goma guar, ela é um espessante, mas ela também é um condicionante. Ela ajuda muito a dar suavidade ao produto. Tanto o cabelo quanto a pele, ela é excelente. Então, só que eu sugiro que se coloque aqui e não aqui, né? Eu coloquei aqui porque eu tentei fazer como no shampoo e eu acho que é melhor colocar aqui. Mas, tudo bem, a gente vai misturar aqui e depois ali na descrição eu vou colocar junto com esse daqui, ok? E aqui eu tenho os óleos essenciais. Os óleos essenciais que eu vou usar hoje, é outra coisa que eu não me desfaço mais, é o óleo de copaíba. Ele sei que não é óleo essencial, mas é o óleo de copaíba. Não me desfaço, se eu puder colocar, eu coloco o óleo de copaíba pelas suas propriedades maravilhosas. Vou usar a lavanda porque quando você usa um óleo amadeirado, a lavanda sempre dá um toque floral e é um excelente cicatrizante. E o óleo, como eu tô fazendo ele com uma pegada masculina, eu tô fazendo pro meu marido, eu tô usando o óleo de zimbro. Pode ser rogude, pode ser cedro atlas, pode ser um óleo mais em conta, ou simplesmente poderia só ser o lavanda, não teria nenhum problema, ou só o copaíba. Ou nenhum óleo essencial já estaria também ótimo. Então, aqui eu já tenho, né, os meus óleos, a minha manteiga e o álcool cetílico. Então, eu vou ter que derreter isso em banho-maria. Se precisar, se o teu local, se for num local frio, como o meu tá hoje aqui, a temperatura tá bem fria, você leva ao fogo e deixa até derreter. Mas a água tá bem quente, eu creio que não vai precisar, ele já tá derretendo. Tá, pra essa parte aqui, é bom que você coloque a máscara. Eu coloquei a minha máscara aqui, tô de máscara, porque simplesmente não dá pra fazer isso aqui sem máscara. Misturando aqui minha gila, meu polvilho. Misturando aqui minha gila, meu polvilho. E aí Ueoo Em Tchau. 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 Então a barra ficou assim. Eu deixei na geladeira, deixei no freezer por 10 minutos. Poderia ter deixado mais. Normalmente eu gosto de desenformar no dia seguinte. Aí eu dou uma ajeitada nela e tal, pra ficar mais bonitinha. Você pode colocar, por exemplo, quando eu faço redondinha, esse aqui, eu gosto de colocar naquelas latinhas de manteiga. Sabe, eu tenho uma manteiga que vem com uma latinha e eu gosto de colocar ali dentro. Mas você pode colocar em qualquer tipo de recipiente, pode ser num de vidro e tal. Ou então, fazer direto num recipiente de vidro, assim redondinho. E coloca ali, depois pode só com aquele pincel próprio pra barbear, você pode passar ali. Ou então, estando assim, usa como um sabonete. Você vai usar, no caso, o homem ou a própria... Essa formulazinha serve também pra mulher. Não tem mulher que gosta de depilar as pernas e tal. Serve também, é ótimo. É super hidratante e tal. E aí você pode passar direto, como o shampoo. Você passa direto e tal, faz aquela espuma, vai dar uma espuma bem cremosa, bem bacana. E faz ali o barbear normal. Fica muito bom. Faz uma espuma super densa, super cremosa. Fica ótimo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E esse foi o nosso vídeo de hoje.